E olha, em Rio Preto, um homem de 39 anos morreu depois de trocar tiros com policiais militares durante uma perseguição ontem à noite no bairro residencial São Tomás. A repórter Fernanda Marion está ao vivo com a gente e conta todos os detalhes. Bom dia, Fernanda. Bom dia pra você, Jéssica. Bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação aí de casa. Pois é, o Paulo Eduardo Maia da Silva, de 39 anos, o vendedor, era também procurado aí pela polícia. Ele estava andando de moto pela rua Rosa Maria Rosa dos Santos, no residencial São Tomás, aqui em Rio Preto, uma área rural, quando acabou encontrando policiais militares da ROCAM, da Ronda Ostensiva com motocicletas, e fazendo patrulhamento aí normal, regular, da rotina desses policiais. Só que, segundo o boletim de ocorrência, o Paulo Eduardo teria se assustado e começou a fugir. Os policiais, então, começaram um acompanhamento, uma perseguição. Em determinado momento, o Paulo Eduardo deixou a moto e começou a fugir a pé pra uma área de vegetação, onde tem uma galeria pluvial. Os PMs foram atrás, foram recebidos a tiros, segundo o boletim de ocorrência, e revidaram. O Paulo Eduardo foi atingido e morreu no local. Junto com o corpo dele, depois, foi encontrada uma porção de cocaína. Essa foi uma morte aí decorrente da intervenção policial, por isso vai ser investigada também pela Polícia Civil. Acontece que os PMs envolvidos foram ouvidos direto no batalhão da Polícia Militar pelos superiores, pela Corregedoria da PM, e não foram ouvidos diretamente pelo delegado de polícia na delegacia. Quem apresentou essa sequência toda na delegacia foi uma outra equipe, que contou o que tinha acontecido, apresentou também as armas desses PMs envolvidos, e essas armas aí já foram apreendidas. Só que a Polícia Civil quer agora ouvir diretamente os policiais envolvidos aí nessa ocorrência, pra conseguir entender o que de fato aconteceu, qual foi a dinâmica dessa ocorrência. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, pediu uma nota pra saber como eles iriam se manifestar, a versão deles sobre tudo o que aconteceu, mas a gente ainda não obteve respostas. O espaço tá aberto pra Polícia Militar poder explicar a versão dela sobre tudo o que aconteceu. E a última informação que a gente tem, Jéssica, é que o corpo do Paulo Eduardo ainda tá no IML, não foi liberado aí pro sepultamento da família. Tá certo, então, Fernanda Marion trazendo todos os detalhes. Muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.